O nome lá era Fazenda Cabamundo, ali tinha uma escola, escola de grupo escolar, como é que é? Não é isso? Então, o dono da Fazenda era o Sr. José Bueno, dono de uma casa de armas que tinha em 2012, então se depois ele morreu, a Dona Lúdia do Hugo foi para o Rio, e não sei o que caralho, ela desmazenou disso aí, não pagou os impostos, e aí a prefeitura apoderou daquilo, e aí deixou meio desdeixado o que que acontece, aí veio a invasão dos sem casa, e foram invadindo, e foram construindo barracos ali por perto e tal, e aí formou a Vila da Prata. Vila da Prata Por exemplo, lá onde que é o Parque da Lajinha, no portão, do portão até lá em cima, era pura mangueira, que eu cheguei até a vender por Silveira, caixa de manga, tudo, sabe? E acompanhando, era pepino, era parreira de pepino, era melancia, aquela abóbora de árvore, né? Aquela abóbora de árvore, canteiros grandes, de couve, de alface, palmeirão, beterraba, cenoura, cebolinha, salsinha. Ali mesmo, na direção do colégio, atrás da parede do colégio, aqui tudo era... Os ônibus passavam, os ônibus passavam de viagem, até faziam uma linha paradinha pra ver. Tão bonito que era. Tão bonito. Grande, né? Grande. E assim passava um córrego, né? Ainda passa lá até hoje, aquele córrego até lá até hoje. Ali, entrava ali pra descartar, tirar aquele ambirê, pra poder plantar arroz. Foi quando o homem, o presidente, ainda não tinha assinado a força do que a gente... Treze. Treze. E como é que você lembra da... como é que era a paisagem da época? Ah, era muito lindo, né? A manga, as verduras. Era muita coisa que a gente plantava. Aí brincava. Brincava, aguava, a gente colhia, vendia. A gente vendia, entendeu? E a mãe saia com balai pra vender, eu... Era o sustento. Tinha sustento. A horta era o sustento de vocês, né? E aí depois, como é que isso ficou? Ficou que eles prometeu de arrancar pra gente plantar. E nunca falaram no assunto, nunca mais, esse hospital de Melo Reis, que era o prefeito. Foi muito ruim pros moradores de lá também. Estão derrubando tudo. As casinhas que tinha lá foram todas derrubadas. Muita gente ficou, perdeu as coisas, perdeu a pesadinha. Do mesmo jeito, passava... as... as melancias já estavam grandes, os pepinos... Passaram tudo por cima. Passaram tudo por cima. Passaram tudo por cima. O que deu tempo da gente dar pros outros, a gente deu. Um, deu tempo, estragou. Ficou a máquina de computação. A gestão do Melo Reis como prefeito, ele tirou todo mundo de lá e colocou pra outro lugar. Colocou lá pro Alto Santo Antônio. Fizeram a remoção do pessoal pros outros bairros, né? Aham. É, o Santo Antônio, lá... Outro lugar, outra comunidade, nem sei. Fizeram a remoção do pessoal. Fizeram a remoção do pessoal. Ótimo, tchau. Tchau. Quando foi no dia 23, a prefeitura chegou para o ordem do Francisco Cantão de Melo Reis, que era prefeito na época, e saíram derrubando marreta, derrubando casa minha. Aí foi um tumulto danado, porque pessoas desmaiavam, crianças chorando. No dia, eu me lembro que eu estava fazendo almoço, só vi a parede cair em cima do fogão, as crianças começaram a chorar. Foi uma coisa horrível. A CIDADE NO BRASIL O que vocês acham da paisagem do Parque da Lajinha? Ah, eu acho lá muito legal, lá é muito bom. Levar crianças, ir lá verde. Só sei que lá é muito legal, eu gosto muito de ir lá. A paisagem lá é bonita? A paisagem lá é muito bonita. Muitas pessoas gostam de ir lá. Lá poderia ser melhor um pouco, mas já foi melhor. É? Mas diga, você conheceu o Parque da Lajinha como era antes? Eu nadei muito lá. É? Eu nadei muito lá, já havia amigos que eu morrer lá. Sério? Eu parei, já com os dois amigos que eu morreram lá. Aí, até com o que fizeram lá, melhorou muita coisa. Melhorou muito, mas poderia melhorar. Como era a paisagem lá antes? Lá antes, não tinha o que tem hoje. Era muito diferente? Era bem diferente. Era muito diferente. Você lembra exatamente o que era diferente? Ah, no parquinho hoje não era o que é hoje. Lá no... Era a laguna muito suja. Hoje não, hoje você pode ir, pode ficar à vontade, a divertição é dobrada. Tem mais árvores do que tinha antigamente? Não, agora tem menos. Tem menos? Antigamente tinha mais árvores. Mais árvores. Tá bom, obrigada. Como que era o Parque da Lajinha há 30 anos atrás? Era diferente, não era como hoje. Hoje tem a possibilidade que era antes, não é de agora. Porque agora tem o quê? Porque de primeira tinha muita terra aqui, o lago não era assim, as plantas... Hoje não, hoje tá muito bem cuidado. O Parque da Lajinha é outro parque, é outro nível, né? Que é superior aquele. E o povo que vem gosta muito daqui. Há 30 anos atrás a gente viu que não tinha muita coisa no lojo. É... É... A Prefeitura tá cuidando muito bem do parque. Não só a Prefeitura, mas o povo, né? O povo, todo mundo que passa aqui vai ter um pedacinho do parque. Se alguém vê alguma coisa errada aqui dentro do parque, chega aqui, conversa com a gente. A gente procura orientar as pessoas como funciona o parque. É uma coisa muito bacana de se ver. Até um retiro pro povo, né? O povo gosta muito de estar aqui, de vir. Tem vezes que dá duas pessoas, tem vezes que dá até mais um pouco, né? A gente que trabalha aqui, a gente trabalha com muita seriedade, né? A gente gosta muito de trabalhar aqui. E trabalhar com o público também que é maravilhoso. É um excelente público pra trabalhar. E aqui não é da gente. Eu costumo dizer que aqui é um pedacinho da nossa casa. E o parque é de todo mundo aqui. O estacionamento antigamente tinha? Pode repetir, por favor. O estacionamento antigamente tinha? Não, o estacionamento não tinha estacionamento. O pessoal colocava carro aonde fosse, entendeu? Não tinha, não tinha, não tinha, não era, não tinha assim uma expectativa onde colocar. Hoje não, hoje é seguro. O povo, o povo que vem, tem estacionamento, tem eterno, externo. Então aqui, hoje eu posso dizer que aqui é um outro parque. E o parquinho das crianças ali tinha também? Não tinha, não tinha, não tinha. Nem aquele bondinho lá, né? Também não tinha. E não tinha, praticamente aqui não tinha nada que tem longe, né? Era só a árvore. Era só a árvore. E o lago. E o lago é um campo, depende igual ao que tinha. Hoje não. Hoje foi uma coisa, é uma coisa extraordinária que aconteceu, né? Para que o povo venha e desfrutar. E aproveitando também, né? Essa, essa, essa oportunidade que a gente tem. Para participar. Para falar sobre o céu. E o povo, todo o povo que vem aqui, tem gostado muito. Tem, não só gostado, mas o povo sai daqui, sai falando muito bem do parque, religião do parque, a administração do parque. Que é muito boa e é muito importante, né? Que todos que venham aqui, saibam que o parque não é da gente. O parque é da população. Tá bom, obrigada. O senhor conhece o parque da Lajinha? Eu não tenho muito conhecimento a ele, mas eu sei mais ou menos. Conheço pouco. Conheço pouco. Assim, o que que o senhor acha então, como o senhor não frequenta muito, como é que o senhor acha que ali na entrada da cidade, se a paisagem do parque da Lajinha é bonita? É, eu acho ali, eu acho bonito para enfeitar a cidade. A entrada fica mais bonita com ele. E o senhor acha então que a entrada fica mais bonita com o parque da Lajinha do que se tivesse só casas? Fica mais bonita com o parque da Lajinha. Obrigada. É, o que que o senhor acha da paisagem do parque da Lajinha? Bom, eu acho interessante porque ela é bem arborizada. Tem um lago enorme, né? Onde tem o parque das crianças, onde as crianças adoram. Meu filho, principalmente, ele entra e não sai daí de dentro. É um lugar, como se diz, arborizado, né? Parece que o ar fica mais puro até. E é interessante porque ele tem, sei lá, tem uma paisagem muito bonita. Tá ótimo, muito obrigada. O que o senhor acha sobre a paisagem do parque da Lajinha? Acho legal aqui, bem divertido, bonito. Eu acho que poderia ter mais alguma coisinha a mais. Tipo assim, igual aquele lago ali, poderia ter uns pedalinhos pra chamar mais atenção, né? Que fica mais divertido, mais bonito, né? Eu acho que é legal aqui. Na cidade tem que ter um lazer, assim, de árvores, né? As crianças gostam de vir fazer um piquenique, né? Os idosos, o pessoal de igreja, vem muito aqui, participam de muita coisa aqui. Eu acho legal. Eu não sou daqui, não. Eu venho trabalhar aqui, mas eu adoro aqui. E de onde o senhor é? Sou de Matias Barbosa. Ah, tá. E então, pra entrada da cidade, você acha que é melhor o parque da Lajinha? Ou se aqui fosse só de casa mesmo? Não, é um parque mesmo. Nossa senhora, se dá casa, apartamento, tem que ser lá pro centro. Então, tá bom. Tá bom. Muito obrigada. O que vocês acham sobre a paisagem do parque da Lajinha? Olha, a paisagem aqui é uma paisagem bastante, bastante bonita, tá? É um parque que traz bastante calma, é um parque que traz bastante tranquilidade. Mesmo quando ele tá lotado, se você olhar aqui em volta agora, você vai ver que tem bastante gente. Mas mesmo lotado, é um lugar que as pessoas gostam de vir pra cá, pra ser um lugar calmo, um lugar tranquilo, um lugar que você ainda consegue respirar um ar puro em Rio de Fora, né? Hoje em Rio de Fora é um lugar que tem muita dificuldade de você, às vezes, respirar um ar mais puro, né? Por muita pressão de poluição. Mas aqui em Rio de Fora você ainda consegue ter essa pureza aqui no parque da Lajinha. E é um lugar que agrada a todos, desde criança até os mais de idade já gostam de vir pra cá, né? As gestantes, por exemplo, elas, o lugar número um delas, elas gostam de vir aqui, né? Porque é perto, é dentro da cidade, é um lugar que dá pra você fazer boas fotos, é um lugar que dá pra você ter, assim, uma paz pra você trabalhar, né? Então, é um lugar bacana. E foi por isso que vocês escolheram o parque da Lajinha pra poder fazer o ensaio fotográfico? É, aqui é bem... é porque é muito bonito, né? E dá pra tirar muita foto legal em espaços diferentes. Você tem paisagens diversas aqui, com árvore, sem árvore, tem o coreto, tem o trenzinho ali. Então, é tudo... é bem... e é organizado, assim, não é uma coisa bagunçada, é limpo. Isso tudo faz diferença, né? É, eu acho que o espaço que faz somos nós, né? É um espaço gratuito, um espaço, como a Ivelina falou, limpo. Você vê que, além do mais, tem várias lixeiras espalhadas por aqui, e a consciência das pessoas é um lugar bom, um lugar agradável, e que as pessoas possam continuar. Que agora, futuramente, virar meu filho aqui, nosso filho, vai brincar aqui, que ele possa preservar essa natureza, né? Porque sabemos que o homem tem destruído vários espaços, e tem outros espaços que estão fechados. Então, enquanto temos esse aqui, vamos cuidar, vamos preservar, e vamos nos amar, nos divertir aqui. Tá bom, muito obrigada. Obrigada. O que você acha sobre a paisagem do Parque da Lajinho? Eu acho aqui um lugar muito bonito, que tem uma natureza muito... É, muito bonito, eu gosto muito aqui de vir com a minha família, o ziplinho aqui do contato com a natureza. Acho um lugar muito bonito, um lugar que a gente tem aqui, tão dentro da cidade, e uma natureza tão magnífica. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL